Esse é o JS Sofistra, o Tevão das Mídicas Não adianta parar o trem, porque o trem não pá Muita barra, chove a granada, estilhas Peço a liberdade, solto o alvará Abre logo o cadeado, quero deixar de saudade Muita balcada fazendo, às vezes na minha memória Todos os nossos momentos Partia por baile da vida com minha porcentagem calculado Tração tilumina minha vida, mas tendo certeza que o meu tá guardado Mas, mas só eu sei tudo que nós passou Nova Sur, a terra que nos ajudou, Senhor É nozinho, traficante, cheio de ódio, nossa amante Ela quer sentar por trem, quer botar fuzil da gangue O nosso baile lotado, chuva de lance quadrado Gelo no copo do ron, poder bélico pesado Sinto que é poder, vem pro PPG, porque nós deixa forte Sinto que é a caça, aventura, segura a mesma noite Hoje eu trago a merda, sou noção pra nós Fudendo ela na Mercedes, eu me sinto tão veloz 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 Caberinho Mani O que é isso? Virei referência dentro do meu muro Tiro o X do mapa e levo meu tesouro Brilhante e boa joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo é mais hora Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, Crocodile, Dita Mota Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Ele é em campo, seleção mais cara Ela vem de abusada A troca da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Prime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade é o desespero de um montão 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 Lente transparente com a maçã de ouro Bolha da lacocha é o perfil do da cor Virei referência dentro do meu muro Tiro o X do mapa e levo meu tesouro Lente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso eu nem sei ver as horas Onde eu passo pelas horas Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, Crocodile de Tamor Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Ele é em campo, seleção mais cara Ela vem de abusada A troca da coro que tira tua má Você não vai me ver caída e sem saída Venço a minha briga Mano, eu vim do MDL Eu sempre dei partida Onde o menor já nasce com a neurose embutida Quem sabe que a missão é mudar de vida Mano, eu ando só, eu tenho a glock Tenho a gangue e a fé Mano, eu ando só, eu tenho a fé Confiança em mim Mano, eu ando só, eu tenho Deus guiando o meu caminho Mano, eu ando só, eu tô na pista Mas não é de olhar Leitura de olhar Eu aprendi com o tempo, né? Direto da selva Quem tem boca fala o que quiser Como sempre É normal tu me ver com cara de mal Pega a grana e dou tchau, eu Não me misturo, mano Eu não creio vínculo Eles só são amigos do sucesso Ninguém vai sentir sua dor Ninguém vai te estender a mão Sempre tem alguém onde for Coração na sola do pé Ninguém vai sentir sua dor Ninguém vai te estender a mão Sempre tem alguém onde for Coração na sola do pé Eu só acredito nas Criança Um sorriso como forma de vingança É papim de querer fazer a mudança Mano, eu tô cheio de ódio Memórias lá do pistão Retorno do filho pródigo Ódio eterno de alemão Vários se perguntam se eu sou o mesmo de antes ou não Tu vê no meu olho se eu sou o mesmo de antes ou não Mano, eu ando só, eu tenho a Glock, tenho a gangue e a fé Mano, eu ando só, eu tenho a fé e a confiança em mim Mano, eu ando só, eu tenho o Deus guiando o meu caminho Mano, eu ando só, eu tô na pista, mas não é de olhar Leitura de olhar, eu aprendi com o tempo, né? Direto da selva, quem tem boca fala o que quiser Como sempre, é normal tu me vê com cara de mal Pega a grana e dô tchau, eu Não me misturo, mano, eu não creio vínculo Eles só são amigos do sucesso Ninguém vai sentir sua dor Ninguém vai te estender a mão Sempre tem alguém onde for Coração na sola do pé Ninguém vai sentir sua dor Ninguém vai te estender a mão Sempre tem alguém onde for Ninguém vai sentir sua dor Às vezes eu acordo e me sinto distante de tudo Muras As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Subi-mundo, nossa life estará um insulto Passar minha fé, meu escudo Me soltar meio no escudo Sou a luz no fim do tudo Quem vem da ordem vazio Tem que ser melhor em tudo A vida coloca você em teste O mundo parece cair às vezes Ninguém vai tirar o que você merece Tomamos de volta o que não era dele Nós é bem maior do que nós parece Ganhamos por mais que você nasce Esquece o desinteresseiro dos falsos amigos Porque sua vida vai ser crescente Estrela, porque você tá tão distante A terra se encerrar Seremos eternos armados na guerra As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais complexo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Distante de tudo So far from friends who got their hands out Who ain't done none So far from when all this was merely just a dream See, I'm whatever I believe myself to be Far from who I was before I don't know who that is no more I don't know what else is in store I'm far from thinking I know more If it's meant for me, I know it will be mine I'm probably worrying and I'm running out of time As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais complexo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Distante de tudo, tá distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Vou fumar mais um, tá tudo bem Essa hora que meu sono vem Quando o pensamento vai além Lembrando dela em cima de mim Mulher e dinheiro vai e vem Nunca me imaginei refém E agora que foi embora Eu durmo com as notas de ser Tu quebrou meu coração e foi embora Você deixou vagabundo sem resposta Se não se pare, jurei leal da de nós Vou fumar mais um e tá tudo bem Essa é a hora que meu sono vem Quando o pensamento vai além Lembrando dela em cima de mim Mulher e dinheiro vai e vem Nunca me imaginei refém E agora que foi embora Eu durmo com as notas de ser Tu quebrou meu coração e foi embora Você deixou vagabundo sem resposta Se não se pare, jurei leal da de nós Vou fumar mais um e tá tudo bem Quebrou meu coração e foi embora Você deixou vagabundo sem resposta Se não se pare, jurei leal da de nós Tudo dela em cima de mim Mulher e dinheiro vai e vem Nunca me imaginei refém E agora que foi embora Eu durmo com as notas de ser Deixa nós se entrelaçar Mas sem se apegar Mas sem se apegar Vamos devagar Te boto devagar Segui essa de toma, toma, toma O famoso cachorro cenando Infelizmente, ultimamente eu prefiro me apegar Fumando baseado né Transando na onda Caso bater saudade né Amanhã tu me aciona Já me aguéi demais Já me iludi demais Todo esse sofrimento Meito no sagante É que eu pensei que vários casos ia dar certo Mas eu tô de errado Hoje eu tô esperto Esse bagulho sempre complica na mente Barulho na mente Garota tá na cara que tu mente Me liga só se for pra dar um pé Até porque tô boladão que eu terminei recentemente Fumando baseado né Transando na onda Caso bater saudade né Amanhã tu me aciona Mas sem se apegar Vamos devagar Te boto devagar Segui essa de toma, toma, toma O famoso cachorro cenando Infelizmente, ultimamente eu prefiro me apegar Fumando baseado né Transando na onda Caso bater saudade né Amanhã tu me aciona Segui essa de toma, toma, toma O famoso cachorro cenando Infelizmente, ultimamente eu prefiro me apegar Fumando baseado né Transando na onda Caso bater saudade né Amanhã tu me aciona Eu já me aguéi demais Já me iludi demais Todo esse sofrimento Meito no sagante É que eu pensei que vários casos ia dar certo Mas eu tô de errado Hoje eu tô esperto Esse bagulho sempre complica na mente Barulho na mente Garota tá na cara que tu mente Me liga só se for pra dar um pé Até porque tô boladão que eu terminei recentemente Fumando baseado né Transando na onda Caso bater saudade né Amanhã tu me aciona